O grupo dos amigos da Síria aumenta a pressão sobre a ONU para que adote medidas duras contra o regime de Bashar al-Assad. Reunidos pela segunda vez numa conferência em Istambul, os responsáveis de 70 países e da oposição síria mostram-se divididos entre a continuação da pressão diplomática e a possibilidade de armar a oposição. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton tinha pedido ontem ao enviado da ONU e da Liga Árabe um calendário preciso para a implementação do plano de paz aceito por Damasco. Para o primeiro-ministro turco e ao contrário do previsto, o plano de paz não deverá permitir que o regime sírio atual se mantenha no poder. Erdogan afirmou-se pronto a apoiar a legítima defesa do povo sírio caso a ONU permaneça sem reação. A oposição, unida pela primeira vez em torno do Conselho Nacional Sírio, apelou à comunidade internacional para que envie armas aos rebeldes e afirmou igualmente que está pronta a pagar os salários do exército livre sírio.